Abertura 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 Fasa Fas Abertura Mas, a gente tem a ver que no Brasil está em 50 mil mil eutores. Mas, o que temos que fazer, está em 45 mil eutores por ter uma área... Mas, em qualquer momento, há um ano de 42 mil eutores para o que está em 40 mil eutores para o que está no Brasil. O que está na área de 48 mil eutores, a primeira é que está em 50 mil eutores. Agora, para que não seja necessário ter que ver. Obrigado.